Tem alguém aí? Então vem comigo! Oi gente linda, quem me segue que tá aí do outro lado, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que a gente ama de paixão, que é o vídeo de comprinhas, é 25 de março. Eu comprei bastante maquiagem, gente, e tudo que eu vou mostrar nesse vídeo eu comprei na loja Navarro. Gente, eu percebi que o público aqui do meu canal gosta bastante de vídeos curtos, então eu não vou mais fazer vídeos de comprinhas muito grandes, sabe, muito longos, justamente pra que vocês assistam, que vocês participem aqui do canal, tá bom? Então eu vou procurar não acumular comprinhas da 25 de março pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu tô pra gravar um vídeo de comprinhas do mês de agosto e setembro, esse provavelmente vai ser um pouquinho grande, mas quando for de comprinhas da 25 de março, eu vou tentar mostrar pra vocês de uma forma que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, vamos lá. Gente, todas as minhas coisinhas estão aqui dentro dessa sacola, como eu já falei pra vocês, tudo eu comprei lá na Navarro. Então, gente, eu vou começar por esses lances demaquilantes da Jasmine. Eu já mostrei eles pra vocês num outro vídeo de comprinhas lá da 25, e eu comprei três pacotes dessa vez. No outro vídeo que eu mostrei pra vocês, eu comprei um só, que era pra testar, só que eu me apaixonei tanto, gente, mais tanto, que aí eu fui lá e, olha só, já garanti mais três pacotinhos, cada pacote vem 25 lenços e cada pacotinho foi R$3,50. Eu comprei também quatro batons líquidos, um vermelho, um rosa Barbie, um rosa pink e um vinho. Eles são dessa marca, gente, V Garbim. Aí eu comprei esses quatro batons líquidos, e aí eu vou fazer o swatch aqui pra gente ver como que eles são. Bom, gente, essa marca de batom eu confesso pra vocês que eu não conhecia. Eu comprei realmente pra testar, e eu comprei quatro cores, porque eu achei, gente, que tava muito barato. Cada batom líquido desse eu paguei R$3,95. Eu gostei do cheiro, gostei das cores, eu achei que as cores são bem vivas, porém, gente, eu achei que ele é um pouquinho melecadinho, e ele tá demorando pra secar. Vamos ver se até o final desse vídeo ele seca, pra gente ver, né, se ele realmente é macho e tudo mais. Até o momento ele tá mais parecendo o gloss do que um batom líquido mate. Então vamos ver até o final do vídeo. Eu comprei também esse batom aqui. Ele é da marca Dana Danu. Ele é um batom em bala, na cor 03. E aí eu vou passar aqui pra vocês verem. Esse batom da Dana Danu foi R$2,05. Ele não é mate, tá? Ele tá com uns brilhinhos aqui, então eu entendo que ele é um batom cremoso. Por mais que não seja mate, eu achei bonito, eu gostei da cor. Gente, eu comprei três lápis de olhos da Louis Anse. Eles são iguais, mas eu só abri um pra mostrar pra vocês. Daqui, ó, daqui pra cá ele é preto e daqui pra cá ele é marrom com apontador. E é da Louis Anse, ó. Eu vou riscar aqui pra gente ver a pigmentação. Super pretinho! Já amei, gente. O marrom. Nossa, também super pigmentado. O marrom bem escuro. Amei esse lápis. E como eu falei pra vocês, né? Eu comprei três. E cada lápis desse foi R$1,50. Muito barato. Ele é super pigmentado, gente. Tô apaixonada, sério. Eu comprei também, gente, esse lápis que é um The Color Black. Esse lápis é da Bella Femme. E aí aqui, ó, ele é o lápis. Que vem também com apontador. E do outro lado, ele é um pincel que provavelmente deve ser pra esfumar esse lápis. Vamos ver. Pra gente ver. Também é mega pigmentado, gente! A louca, né? E vamos ver se funciona a função de esfumar. E funciona, gente! Hum, que legal! Olha! Ó! Ó! Eu achei mara, gente! Muito pretinho. Eu achei legal o pincel de esfumar também. Ele é um pouco diferente daqueles que a gente já tá acostumado. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que esse tipo de pincel aqui esfuma muito mais rápido e fácil do que aquele outro que a gente já tá acostumado a ver. E esse lápis aqui foi R$2,70. Eu comprei um lápis branco também, da Louis Ansi. Ai, gente! Eu morro de amores por lápis colorido. E olha como esse branco é pigmentado. Foi só R$1,45. E por último, eu comprei outro lápis da Louis Ansi, só que dessa vez ele é azul. Também é mega pigmentado. Tô apaixonada. E ele foi só R$1,50. Bom, gente! Essas foram as minhas comprinhas lá da Navarro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Gente, vamos ver agora sobre os batons líquidos, tá? Olha. Pelo brilhinho, vocês conseguem perceber que ele não secou, né? Então, assim, ele é pigmentado. Ele fixou legal aqui na minha mão. Só que ele não secou até agora, gente. Isso quer dizer que vai dar um certo trabalhinho pra gente, pra poder usar. Então, eu não sei. Eu acho que é um produto que eu não indicaria pra vocês, tá? Olha, gente. Pra vocês verem o quanto esses batons, esses produtos, eles fixam bem. Provavelmente esses batons líquidos mate, quando secarem, vão ficar bem bons, gente. Porque ele... Olha como ele fixa bem. Eu tô tentando limpar e não sai. Então, essas foram as minhas primeiras impressões desse batom. Um beijo no cara de vocês.